E aí pessoal, beleza? Eu sempre venho aqui nesse recanto e vejo essa grama bem aparadinha na régua. E nunca tinha visto o jardineiro, hoje eu encontrei o jardineiro. Segundo o pessoal aqui fala, o trabalho é feito completo com reaproveitamento da aparação da grama e adubação do solo. Olha só quem é o jardineiro dessa grama, olha lá, alazão branco fazendo reaproveitamento, nada se perde, o adubo está lá, perfeito trabalho, e sem precisar de ninguém estar guiando, ele faz o trabalho sozinho. Valeu galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. A alazão branco.